Oi, meus amores! A nossa aula de hoje é esse lindo square em crochê. Com ele dá pra você fazer almofadas, colchas, tapetes, jogos de cozinha, jogos de banheira, enfim. Dá pra você trabalhar aí vários trabalhos com esse motivo em crochê, certo, gente? Antes de começar a nossa aula, quero convidar vocês pra fazer parte do nosso canal. Se inscrevendo, assim que você se inscrever, você adiciona o sininho. Adicionando o sininho, você vai receber todas as notificações do canal, certo? Não esquecendo também, gente, de deixar o seu like, o seu comentário, né? Compartilhar, tudo isso é muito importante pro canal. Vamos agora pra nossa aula. Esta peça aqui, gente, eu usei a linha Anne pra confeccionar ela. Olha que linda e mimosa que ela ficou. Mas eu vou fazer o passo a passo na linha Duna. Pra vocês verem, gente, que o crochê não importa a linha, a grossura da linha. Você usando outras linhas que não sejam a mesma que foi confeccionada, só vai alterar o tamanho. Olha como ela ficou linda na Anne. A Anne é maravilhosa pra trabalhar, certo? Então, nós vamos trabalhar agora com a linha Duna. Mas nada impede de você também trabalhar com a linha número 6, número 4, aí vai do seu gosto, tá bom? Eu vou estar usando a linha Duna 8176, certo? Também vou estar usando a linha Duna 9392. Também vou estar usando a linha Duna na cor 9245. Também vou estar usando a linha Duna 9368, certo? Você vai gastar bem pouco pra fazer essa peça, certo? Também vou estar usando a agulha 2.25 e vou estar usando uma tesoura. Lembrando que todos os produtos usados nessa aula é 100% círculo. Eu vou começar com a minha linha Duna na cor amarela, fazendo 8 correntinhas. Vou virar e laçar a primeira correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Vou subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas vai fazer a vez de um ponto alto, certo? Eu vou voltar aqui no meu pequeno círculo e vou sobrepor mais 4 pontos altos. Olha, 1, 2, 3 e 4. Contando com as 3 correntinhas, nós temos um total de 5 pontos altos. Eu vou virar e laçar o meu primeiro pontinho, olha, que é o ponto, é as 3 correntinhas, e vou trabalhar um ponto baixo. Trabalhei um ponto baixo, olha, eu formei um ponto pipoca. Vou fazer 3 correntinhas. Vou voltar novamente aqui no meu pequeno círculo e vou trabalhar mais 5 pontos altos. Trabalhei 5 pontos altos, olha, tá vendo? Eu só faço isso aqui, olha, venho, laço a cabecinha do primeiro ponto que a gente trabalhou, do lado direito, olha, lacei aqui, e vou fazer 1 ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, novamente, eu vou fazer 3 correntinhas. Vou voltar lá no meu pequeno círculo novamente e vou sobrepor mais 5 pontos altos. Trabalhei os 5 pontos altos, eu viro e laço o primeiro pontinho, olha, fechando o ponto pipoca com 1 ponto baixo. Faço 3 correntinhas e, novamente, eu vou voltar lá no meu pequeno círculo. Então, a gente vai fazer essa sequência de repetições por 6 vezes. Cheguei aqui, olha, na minha última pipoquinha, certo? E eu vou vir aqui, olha, nesse primeiro pontinho, que é a correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, eu faço uma correntinha, corto uma pontinha, puxo e amarro. E essa pontinha a gente vai esconder entre os pontos com o auxílio de uma agulha. Agora, olha, entre uma pipoquinha e outra, nós temos 3 correntinhas. Em um dos espacinhos de base, eu vou prender a minha linha duna, certo? Olha, vou subir com 3 correntinhas. Essas 3 correntinhas faz a vez de 1 ponto alto, certo? Eu vou voltar nesse mesmo espacinho de base e vou sobrepor 4 pontos altos. Contando com as 3 correntinhas, nós vamos ter um total de 5 pontos altos. Olha, 3, 4 e 5. Olha, 5 pontos altos. Eu vou virar e vou laçar o primeiro pontinho com 1 ponto baixo, formando 1 ponto picô. Eu vou trabalhar agora 3 correntinhas. Vou voltar dentro do mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais 5 pontos altos. Trabalhei os 5 pontos altos, olha, eu viro e laço o primeiro pontinho. Vem aqui, levo a agulha na cabecinha do ponto, trabalho 1 ponto baixo, olha, eu viro, trabalho 3 correntinhas e vou no próximo espacinho de base. Então, você vê, gente, que nós trabalhamos o mesmo ponto que a gente fez no miolinho. Só a diferença é que eu vou trabalhar 2 pontos pipoca dentro de cada espacinho de base. Olha, 1 ponto pipoca, 3 correntinhas. Voltei no mesmo espacinho de base, 1 ponto pipoca, 3 correntinhas e fui pro próximo espacinho. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Então, olha aqui, olha, trabalhamos dentro de cada espacinho de base 2 pipoca. Então, na carreira anterior, a gente tinha 6 pontos pipoca com espaço de 3 correntinhas. Então, a gente tinha 6 espacinhos. Trabalhando 2 pontinhos pipoca dentro de cada espacinho, nós temos agora um total de 12 pontos pipoca. Cheguei no meu último, na minha última correntinha, eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho, que é a correntinha, que nós iniciamos, e vou fechar, peraí, 3 correntinhas, e vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Fechei com ponto baixíssimo, eu vou levar minha agulha e laçar a linha dentro das 3 correntinhas de base, olha, esse primeiro espacinho. Feito isso, eu faço uma correntinha, volto no mesmo espacinho de base, e vou subir com uma correntinha, certo? Então, um ponto baixo, uma correntinha, vou trabalhar 2 pontos altos. 1, 2. Vou trabalhar 2 correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho de base, e vou sobrepor mais 2 pontos altos. 1, 2. 1 correntinha, volto no mesmo espacinho de base, 1 ponto baixo. Vou no próximo espacinho, 1 ponto baixo. Trabalhei 1 ponto baixo, eu vou subir com 1 correntinha. Volto no mesmo espacinho de base, e vou sobrepor 2 pontos altos. 1, 2. 1, 2. 2 correntinhas, volto no mesmo espacinho de base, 2 pontos altos. 1, olha, 2. Trabalhei os 2 pontos altos, novamente, eu vou trabalhar 1 correntinha, e voltar no mesmo espacinho de base, com 1 ponto baixo. Trabalhei 1 ponto baixo, vou no próximo, com 1 ponto baixo. Então, dentro de cada espacinho de base, eu vou trabalhar 1 ponto baixo, 1 correntinha, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 1 correntinha, volto no mesmo pontinho de base, 1 ponto baixo. Vou no próximo espacinho, e trabalho 1 ponto baixo, 1 correntinha, 2 pontos altos. 2 correntinhas, 2 pontos altos. 1 correntinha, e 1 ponto baixo. E assim, a gente vai fazer todo o contorno, com a mesma sequência de repetições. 2 correntinhas, chegamos na nossa última pétala, olha, eu venho aqui no primeiro pontinho inicial, certo? Que é o meu ponto baixo, e vou fechar com ponto baixíssimo. Olha, feito isso, eu faço 1 correntinha, corto 1 pontinha, e puxo. E essa pontinha aqui, a gente vai esconder no avesso, entre os pontos com o cílio de uma agulha, certo? Olha que linda que ela fica. Aí, você pega a agulha e esconde essas pontinhas, puxando ela, escondendo, tá? Agora, nós vamos trabalhar nossas folhas. Agora, com a linha verde, gente, atrás das nossas pétalas, nós temos, olha, um ponto alto, quando a gente termina a pétala, e começa um ponto alto com a outra. Então, você vem aqui, olha, atrás, no avesso, e leva a agulha, olha, laça a perninha de um ponto alto de um lado, a perninha de um ponto alto do outro, certo? Olha, segura, e trabalha um ponto baixo. Você trabalhou um ponto baixo, agora você faz um cordão, certo? De cinco correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas, certo? Trabalhou as cinco correntinhas, novamente, olha, você vem no próximo pontinho, laça a perninha de um ponto de um lado, a perninha do ponto do outro, e um ponto baixo. Novamente, você trabalha cinco correntinhas, duas, três, quatro, cinco, certo? Vem aqui, novamente, olha, laça a perninha de um ponto, um lado, a perninha do outro, e um ponto baixo. E assim, você vai fazer todo o contorno, olha, entre uma pétala e outra, um ponto baixo. Atrás da pétala, cinco correntinhas. Entre uma pétala e outra, um ponto baixo. Atrás da pétala, cinco correntinhas. E assim, você vai fazer essa sequência de repetições por doze vezes. Chegamos na nossa última argolinha, você vem aqui, olha, no primeiro pontinho inicial, e vai fechar com um ponto baixíssimo. Fechamos com um ponto baixíssimo, eu faço uma correntinha, venho dentro da primeira argolinha de base, trabalho um ponto baixo. Uma correntinha. Vou voltar na mesma argolinha de base, e vou sobrepor três pontos altos. Um, dois, um, dois, e três. Trabalhei os três pontos altos, agora eu vou trabalhar duas correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho de base, e vou sobrepor mais três pontos altos. Um, dois, e três. Uma correntinha, e um ponto baixo. Você vê que a gente fez a mesma coisa que a gente fez na pétala vermelha, olha. Um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Agora, nós vamos trabalhar um ponto alto. Só que esse ponto alto, eu vou vir aqui, olha, vou levar a minha agulha bem dentro do nosso ponto pipoca. Passo no meinho dele. Olha, passo a agulha no meinho do ponto pipoca, e trabalho o meu ponto alto normal. Certo? Feito isso, eu volto lá na próxima argolinha e trabalho um ponto baixo. Uma correntinha. Vou trabalhar três pontos altos. Um, dois, três. Duas correntinhas. Vou voltar no mesmo espacinho de base, vou sobrepor três pontos altos. Trabalhei os três pontos altos, eu faço uma correntinha, volto na mesma argolinha, um ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, eu vou trabalhar um ponto alto, olha. Eu passo bem dentro da nossa pipoquinha, olha. Bem no meinho dela aqui, certo? Feito isso, eu vou trabalhar o meu ponto alto normal, olha. Trabalhei o ponto alto normal, vou na próxima argolinha e começo novamente. Então, você vai fazer todo o contorno, gente, olha. Um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo. Aí, você vai trabalhar um ponto alto, olha. Você leva a agulha, passa dentro da pipoquinha e faz o ponto alto normal. Feito isso, você volta na próxima argolinha de base com um ponto baixo, uma correntinha, três pontos altos. Duas correntinhas, três pontos altos. Uma correntinha, um ponto baixo e novamente um ponto alto. E assim, você vai fazer todo o contorno, gente, por doze vezes. Sempre que você conclui uma folhinha, você trabalha um ponto alto, prendendo em cada pipoquinha de base. Chegamos aqui, olha, na nossa última folha. Olha, eu vou trabalhar o meu ponto alto, olha. Vou levar a agulha, passar bem no meinho da pipoca. Olha, passei, tá vendo? E trabalho normal o ponto alto. Trabalhei o meu ponto alto. Eu venho no primeiro pontinho de base, que é o ponto baixo. Fecho com um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha, corto uma pontinha, puxo e amarro. E essas pontinhas, a gente vai sempre escondendo entre os pontos. Gente, nunca corta a ponta muito pequena, porque se chegar a escapar, ela vai desmanchar. E se desmanchar, aí não dá pra você arrumar o seu trabalhinho. Você deixando uma pontinha generosa, se acontecer de soltar a ponta, desmanchar, tem como você arrumar o seu trabalhinho. E olha que lindo que ele fica, gente. Tá vendo? Fica os pontinhos verdes entre uma pétala vermelha e outra, olha. E olha o avesso, certo? Agora, nós vamos trabalhar com a nossa linha Duna, na cor 8176. Agora, atrás das nossas folhas, certo? Olha, nós vamos vir aqui, olha, pegar a perninha do ponto baixo, certo? A perninha do outro pontinho do lado, e vamos prender com um ponto baixo. Trabalhamos o nosso ponto baixo, eu vou trabalhar agora cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro e cinco, certo? Então, eu trabalhei, olha, um ponto baixo, cinco correntinhas. Vou novamente, olha, entre uma folha e outra, eu pego a perninha que está ao lado, essa perninha que está do outro, certo? E vou trabalhar meu ponto baixo. Trabalhei meu ponto baixo, novamente, eu trabalho cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, certo? Vou entre uma folha e outra, e vou fazer a mesma coisa, olha. Pego a perninha, a outra, e um ponto baixo. E assim, gente, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Olha, entre uma folha e outra, um ponto baixo. Atrás da folha, cinco correntinhas. Entre uma folha e outra, um ponto baixo. Atrás da folha, cinco correntinhas. E assim, a gente vai fazer a sequência de repetições por doze vezes. Chegamos na nossa última argolinha, olha. Eu venho aqui na minha primeira argolinha de base e vou fechar com ponto baixíssimo, certo? Então, a gente tem aqui, olha, doze argolinhas no avesso. Feito isso, você vai fazer uma correntinha, vai vir dentro da primeira argolinha de base e vai subir com três correntinhas. Trabalhou as três correntinhas, você vai voltar no mesmo espacinho de base e vai sobrepor mais três pontos altos. Contando com as três correntinhas, nós vamos ter um total de quatro pontos altos. Feito isso, eu vou trabalhar três correntinhas. Uma, duas, três. Vou voltar no mesmo espacinho e vou sobrepor mais quatro pontos altos. Olha, um, dois, três, quatro. Feito isso, eu trabalho duas correntinhas. Vou no próximo espacinho de base e vou sobrepor mais quatro pontos altos. Trabalhei quatro pontos altos, duas correntinhas. Vou no próximo espacinho de base e vou sobrepor mais quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, eu vou no próximo espacinho e vou sobrepor mais quatro pontos altos. Um, dois, três, quatro. Vou trabalhar agora três correntinhas. Trabalhei as três correntinhas, eu vou voltar no mesmo espacinho de base e vou sobrepor mais quatro pontos altos. Olha, então, trabalhei quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos, na mesma argolinha de base. Duas correntinhas, quatro pontos altos, na próxima argolinha. Duas correntinhas, na próxima argolinha, quatro pontos altos. Duas correntinhas, na próxima, quatro pontos altos. Três correntinhas, quatro pontos altos. Então, você vai trabalhar, olha, um ponto leque e dois bloquinhos de quatro pontos altos. Depois, novamente, você repete o ponto leque. Depois, você repete dois bloquinhos de quatro e, novamente, o ponto leque. E assim, você vai fazer todo o contorno deixando atrás da sua flor, que é redonda, um quadro, certo? Então, olha aqui, chegamos nos quatro últimos pontinhos, duas correntinhas. Eu venho aqui, olha, no primeiro pontinho de base, ponto uma, duas, laço a terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Então, a gente veio trabalhando, olha, pra você ver. Um ponto leque, dois bloquinhos de quatro. Um ponto leque, dois bloquinhos de quatro. Um ponto leque, dois bloquinhos de quatro. Por quatro vezes, olha. Então, ficou quadradinho, ficou um quadrado, né, atrás da nossa flor. Feito isso, gente, eu vou caminhar sobre os meus pontos, olha, leva a agulha no próximo pontinho, olha, laço, vou caminhando, olha. Vou no próximo laço, no próximo laço. Cheguei no cantinho, eu subo com três correntinhas. E vou voltar nesse pequeno círculo e vou sobrepor a mesma coisa que a gente fez aqui, olha. Quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Eu vou no próximo espacinho de base, olha, duas correntinhas. Vou no próximo espacinho, certo? E vou sobrepor mais quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, eu trabalho quatro correntinhas. Olha, vem em cima dessas duas correntinhas de base e vou sobrepor um ponto baixo. Quatro correntinhas novamente. Três, quatro. Olha, vem no próximo espacinho e vou sobrepor quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, eu vou fazer duas correntinhas. Vem em cima do meu ponto leque e vou sobrepor novamente quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. Trabalhei o ponto leque, quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Eu vou fazer novamente quatro pontos altos, olha, duas correntinhas e quatro pontos altos nesse próximo espacinho de base. Olha, dois, três, quatro. Feito isso, duas, três, quatro correntinhas. Vem em cima desse espacinho de base, um ponto baixo. Quatro correntinhas novamente. Duas, três, quatro. Vou no próximo espacinho e vou sobrepor quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, venho no próximo espacinho em cima do ponto leque e vou sobrepor quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. Olha, e assim a gente vai fazer todo o contorno, gente. Quatro pontos altos, olha, nos cantinhos é ponto leque sobre ponto leque. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Quatro correntinhas, vai no próximo espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas, no próximo espacinho, quatro pontos altos. Duas correntinhas, no próximo espacinho, um ponto leque. E assim a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições. Cheguei nos últimos quatro pontos altos, eu vou vir aqui, olha, duas correntinhas, venho no meu primeiro ponto inicial, que é a correntinha, e vou fechar com ponto baixíssimo. Feito isso, novamente, olha, eu vou no próximo pontinho, olha, faço isso aqui, assim, até chegar em cima das três correntinhas de base. Que, olha, pra você ver, não, olha, fica perfeitinho a emenda do trabalho. Feito isso, novamente, nesse cantinho, você vai fazer a mesma coisa. Quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. Trabalhou os quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas. Agora, você vai no próximo espacinho de base e, novamente, vai sobrepor quatro pontos altos. Olha, dois, três, quatro. Aí, você trabalha, novamente, quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Olha, vem em cima do primeiro cordãozinho de base de quatro correntinhas e vai sobrepor um ponto baixo. Feito isso, novamente, você trabalha quatro correntinhas. Olha, vem na próxima argolinha de quatro correntinhas, um ponto baixo. Feito isso, você vai trabalhar quatro correntinhas, novamente, três, quatro. E vem nesse próximo espacinho de base, trabalhando quatro pontos altos. Trabalhou os quatro pontos altos, você vem no cantinho e, novamente, vai sobrepor quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. E, assim, gente, você vai fazer essa sequência de repetições nos quatro lados. Olha, nos cantinhos, sempre a mesma coisa. Ponto leque sobre ponto leque, duas correntinhas, quatro pontos altos. Depois, quatro correntinhas em cima da argolinha de quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, vai no próximo espacinho, um ponto baixo. Quatro correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas, o ponto leque. E, assim, você vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui, olha, no finalzinho da nossa carreira, duas correntinhas, vem aqui, olha, no primeiro pontinho de base, emenda com ponto baixíssimo. E, novamente, a gente vai caminhar sobre os pontos até chegar nas três correntinhas de base, bem no meinho do nosso ponto leque, olha. Feito isso, novamente, você sobe com três correntinhas e vai trabalhar ponto leque sobre ponto leque. Então, eu trabalhei quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas. Vou no próximo espacinho agora e vou trabalhar mais quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, agora eu vou fazer, olha, quatro correntinhas, olha, um ponto baixo. Novamente, eu trabalho quatro correntinhas. Três, quatro, um ponto baixo. Novamente, quatro correntinhas, uma, duas, três e quatro, olha, um ponto baixo. Quatro correntinhas, uma, duas, três, quatro, vem aqui em cima e vou trabalhar quatro pontos altos, certo? Então, olha aqui, olha, trabalhei um ponto leque, duas correntinhas, quatro pontos altos. Três correntinhas, um ponto baixo, desculpa, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, agora eu trabalho quatro pontos altos. Trabalhei os quatro pontos altos, eu faço duas correntinhas, vou lá no cantinho em cima do nosso ponto leque e vou trabalhar quatro pontos altos, quatro correntinhas, três correntinhas e quatro pontos altos. Então, olha aqui como vai ficando. E assim a gente faz todo o contorno, gente, com a mesma sequência de repetições. Olha, no cantinho sempre a mesma coisa, o ponto leque, duas correntinhas, quatro pontos altos, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, um ponto baixo, quatro correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas e o ponto leque. E assim a gente faz todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no último pontinho, você vem, emenda com ponto baixíssimo, e toda vez você faz a mesma coisa quando chegar nos cantinhos. Olha, leva a agulha, vai no próximo, olha, leva, laça, levou, laçou, chegou no meinho. Agora, novamente, você vai trabalhar no cantinho quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos. Aí, você trabalha duas correntinhas, vem nesse próximo espacinho aqui de base, e vai sobrepor novamente quatro pontos altos. Agora, gente, nessa carreirinha aqui, olha, que é a carreirinha que vai ficar bem no meinho do trabalho, que depois a gente vai começar a fechar a nossa aranhinha, certo? Aí, a gente vai fazer o seguinte, cinco correntinhas, só nessa carreirinha a gente trabalha cinco, olha. Aí, você faz cinco correntinhas, um ponto baixo, cinco correntinhas, três, quatro, cinco, um ponto baixo. Novamente, você trabalha cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco. E agora, você trabalha quatro pontos altos. Trabalhou os quatro pontos altos, você faz duas correntinhas, vem em cima do ponto leque do canto, e vai trabalhar quatro pontos altos, três correntinhas e quatro pontos altos, certo? E a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, olha. Ponto leque, duas correntinhas, quatro pontos altos. Cinco, um ponto baixo, cinco, um ponto baixo, cinco, um ponto baixo, cinco, um ponto baixo, cinco, quatro pontos altos, duas correntinhas e um ponto leque. Assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. Chegamos aqui no nosso último pontinho, você vem aqui, emenda com ponto baixíssimo. Novamente, você vai fazer a mesma coisa, olha. Todas as vezes que você chegar a concluir a sua carreirinha, você vem fazendo isso aqui pra chegar em cima das três correntinhas. Chegou aqui, novamente, você vai trabalhar um ponto leque, que é quatro pontos altos, quatro correntinhas e quatro pontos altos. Agora, você trabalha duas correntinhas e, novamente, você vai no próximo espacinho, trabalhando os quatro pontos altos no mesmo espacinho de base, olha. Três e quatro. Só que agora, o quarto pontinho, gente, nós vamos trabalhar ele aqui diferente, certo? Não, por enquanto, ainda é aqui mesmo, tô confundindo, olha. Aqui você trabalha os quatro pontos altos normal. Certo? Agora, você vai trabalhar duas correntinhas. E vem em cima desse pontinho de base e vai sobrepor um ponto alto. Trabalhou um ponto alto, agora, aqui dentro dessa argolinha, você trabalha três pontos altos. Um, dois, três. Então, você ficou com um total de quatro pontinhos. Trabalhou os quatro pontos, agora, você vai trabalhar quatro correntinhas. Três, quatro. Vem aqui, olha, um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vem aqui, um ponto baixo. Certo? Uma, duas, três, quatro correntinhas. Na próxima, um ponto baixo. Quatro correntinhas. Duas, três, quatro. Agora, você vai trabalhar, olha. Três pontos altos. Um. Dois, três. E vem aqui, olha. No pontinho, um ponto alto. Feito isso, você trabalha duas correntinhas. E vem nesse espacinho aqui, olha. Trabalhando quatro pontos altos. Um. Dois. Três. Quatro. Duas correntinhas. Vai no cantinho e trabalha quatro pontos altos. Três correntinhas e quatro pontos altos. E assim, você vai fazer todo o contorno. Olha, no cantinho, ponto leque normal. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas. Laça o primeiro pontinho com um ponto alto. E três em cima da argolinha. Quatro pontos altos. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro pontos altos. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas. E ponto leque sobre ponto leque. E assim, a gente vai fazer todo o contorno com a mesma sequência de repetições. A gente vem fazendo todo o contorno. Fechamos novamente com um ponto baixíssimo, né? E nos cantinhos, sempre a mesma coisa. Ponto leque sobre ponto leque. Vamos trabalhar agora novamente, certo? Quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas e no primeiro espacinho, quatro pontos altos. Então, olha aqui, olha. No cantinho, ponto leque. Sempre, desde o começo até o fim. Duas correntinhas e os quatro pontos altos. Agora, eu vou trabalhar duas correntinhas. Vem aqui em cima, olha. Desse primeiro ponto alto de base, olha. Pulo um, dois, três. Laço o quarto com um ponto alto. Aqui dentro desse espacinho de base, eu vou sobrepor. Não, aqui não vai. Desculpa, gente. Olha, então, eu trabalhei, olha. Ponto leque sobre ponto leque. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas. Vou pular as duas correntinhas de base. Vou laçar o primeiro ponto alto de base com um ponto alto, certo? Duas correntinhas. Pulo dois pontinhos de base. Laço o terceiro. E vou trabalhar um ponto alto. E dentro da primeira argolinha, três pontos altos. Um ponto leque, olha no canto. Duas correntinhas, quatro pontos altos. Olha. Duas correntinhas. Pula. Pulei, olha. Os três pontinhos. Laço o quarto. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulei as duas correntinhas de base. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pulei dois de base. Um ponto alto. E dentro da primeira argolinha, três pontos altos. Então, temos quatro pontinhos. Feito isso, novamente, você trabalha quatro correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vem em cima da primeira argolinha de base. Um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro. Na próxima argolinha, um ponto baixo. E, novamente, nós vamos trabalhar as quatro correntinhas. Três, quatro. E a gente vem nessa primeira argolinha. E trabalha três pontos altos dentro dessa mesma argolinha de base. Olha. Um, dois, três. Laça o primeiro ponto alto de base. Ponto sobre ponto. Trabalhamos duas correntinhas. Uma, duas. Pula dois pontinhos de base. Um ponto alto. Duas correntinhas. Pula as duas correntinhas de base. Laça o ponto alto de base. Ponto sobre ponto. Olha. E duas correntinhas. E vai no próximo espacinho de base. Trabalhando quatro pontos altos. Então, olha aqui como fica. Tá vendo? Fica três espacinhos. Olha. Um, dois, três. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, um ponto baixo. Quatro correntinhas, quatro pontos altos. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. E aqui o cantinho, a mesma coisa. Quatro pontos altos, duas correntinhas e um ponto leque. E assim, gente, nós vamos trabalhar a mesma sequência de repetições fazendo todo o contorno, tá? Chegamos aqui no último pontinho, olha. Uma, duas. Vem aqui e fecha com ponto baixíssimo. Certo? Novamente, você faz a mesma coisa, olha. Vem. Olha. Chegou em cima das três correntinhas de base, você vai subir com as três correntinhas novamente. E no cantinho aqui, você vai trabalhar a mesma coisa. Três pontos altos, três correntinhas. Faz duas correntinhas e vem no primeiro espacinho com quatro pontos altos. Agora, você trabalhou os quatro pontos altos, você faz duas correntinhas. Vem aqui, ó. Um ponto alto. Duas correntinhas. Ponto sobre ponto. 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 Um. E você vem dentro da argolinha trabalhando mais três pontos altos. Olha, ficando com quatro pontinhos. Feito isso, você faz um ponto baixo. Quatro correntinhas e um ponto baixo. Quatro correntinhas. Três. Quatro. E trabalha três pontos altos aqui e ponto sobre ponto. Quatro pontinhos. Feito isso, agora você vai trabalhar duas correntinhas, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto sobre ponto. Duas correntinhas, ponto sobre ponto. Duas correntinhas e ponto sobre ponto. Mesma coisa que você fez desse ladinho aqui, você faz desse outro lado. Olha aqui, ficando assim, certo? Agora, você trabalha duas correntinhas, vem aqui, trabalha os quatro pontos altos e faz duas correntinhas e o ponto leque no canto. Olha, aí você trabalhou as duas correntinhas, vem aqui e trabalha quatro pontos altos. Quatro pontos altos aqui e no canto o ponto leque. Então, olha aqui como fica, certo? E assim a gente vai trabalhar fazendo todo o contorno com a mesma sequência de repetições. A gente vem trabalhando todo o contorno, olha. Vem aqui no pontinho inicial, fecha com ponto baixíssimo. Os cantos, vocês percebem aí, gente, que foi feito do começo ao fim a mesma coisa, olha. Agora aqui, sobe com três correntinhas e novamente no cantinho a mesma coisa. Ponto leque, olha, quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos, duas correntinhas e quatro pontos altos. E olha como tá ficando o nosso trabalhinho, tá vendo? A gente veio abrindo a aranha, agora a gente tá fechando, certo? Então, vamos lá. Trabalhamos o cantinho, olha, certo? Agora a gente vai trabalhar duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto, certo? E assim a gente vai fazer aqui agora, olha. Pulo os pontinhos, venho nesse pontinho aqui, ó. Duas correntinhas, um ponto alto. Uma, duas correntinhas, um ponto alto. E assim a gente vai trabalhar a sequência de repetições de duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, até chegar aqui, olha, bem no meinho do trabalho. Olha, duas correntinhas, certo? Olha aqui a gente veio trabalhando, olha. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Com esse aqui, sete espacinhos. Então, eu laço aqui, vou trabalhar um ponto alto aqui, certo? E aqui dentro, eu vou trabalhar, dentro da argolinha, eu trabalho três pontos altos. Contando que a gente, com o pontinho lá, quatro, certo? Olha, quatro pontos altos. Agora eu faço duas correntinhas, olha. Vem aqui nessa argolinha do lado e vou sobrepor três pontos altos nessa argolinha. Uma, duas, três pontos altos. Ponto sobre ponto. E vou continuar trabalhando, olha. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. A gente vai fazer isso até chegar no nosso cantinho do trabalho. Tudo que você fez aqui, você vai fazer do outro lado. Olha aqui, chegamos no cantinho e fizemos a mesma coisa, olha. Quatro pontos altos, duas correntinhas e o ponto leque. E assim, gente, a gente vai fazer todo o contorno com essa mesma sequência de repetições, olha. Tá vendo? Esse espacinho. No meinho, a gente veio fechando a aranha, temos quatro pontos altos de um lado, duas correntinhas e quatro pontos altos do outro. Depois, trabalhamos um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, quatro pontos altos, duas correntinhas e o ponto leque do canto. Então, a gente vai trabalhando todo o contorno, novamente, a gente fecha a nossa carreirinha com ponto baixíssimo, né? E vai trabalhar até chegar no cantinho, novamente, do trabalho. Chegou no cantinho, você vai trabalhar a mesma coisa. Quatro pontos altos, três correntinhas, quatro pontos altos e nesse espacinho, quatro pontos altos. Trabalhou os quatro pontos altos, agora você vai trabalhar duas correntinhas, olha, o cantinho é sempre o mesmo. Duas correntinhas, um ponto alto. E assim, você vai fazer a sequência de repetições, duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, até chegar em cima dessas duas correntinhas de base. Então, olha aqui, olha, trabalhamos duas correntinhas, ponto sobre ponto, duas correntinhas, ponto sobre ponto, por oito vezes, olha. Por nove vezes, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Aqui, olha, chegou no meinho do trabalho, nesse espacinho de base, você vai sobrepor dois pontos altos. Um, volta no mesmo espacinho, dois, certo? E aqui, ponto sobre ponto. Trabalhou o ponto sobre ponto, você vai continuar fazendo a mesma coisa. Duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, por nove vezes, novamente. Então, você vê, gente, que aqui, olha, o cantinho, a mesma coisa do começo, o fim. Aqui, nós temos nove espacinho de base, certo? No meinho, quatro pontos altos, olha, ponto sobre ponto, dois pontos altos e ponto sobre ponto. E aqui, novamente, a gente vai repetir nove espacinho de base, com duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Chegou no cantinho, você faz a mesma coisa. Olha aqui como fica a nossa última carreirinha. Então, você vê que a gente veio fechando a aranhinha, ó, tá vendo? E veio abrindo aqui, certo? Olha aqui. Então, depois que você fazer os quadrinhos e emendar, gente, vai ficar a coisa mais linda, porque ele vai formando o desenho. Olha aqui, ó, no menorzinho, dá pra você ver, olha. Tá vendo? Olha como ele veio formando. Uma aranhinha, e aqui, depois que você emenda, vai formar os triângulos. Então, vai ficar lindo, lindo o trabalho. E assim, a gente vai fazer essa carreirinha com a mesma sequência de repetições. A gente veio fazendo todo o contorno, chegou aqui nesse último pontinho, olha, conta um, duas, três. Emenda com ponto baixíssimo, certo? Agora, você vai fazer uma correntinha, vai cortar uma pontinha, e essa pontinha a gente vai esconder no avesso ou entre os pontos. E está pronto o nosso trabalhinho. Olha que lindo que ele ficou, gente. Olha, tá vendo? Depois que você emendar os quadros um no outro, vai formar um desenho maravilhoso, olha. Gente, está pronta a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Um beijo, fique com Deus, e até a nossa próxima aula. E eu vou deixar o tamanho da peça também na descrição do vídeo. Olha que lindo. Como eu falei pra vocês, o material que você vai usar, a linha que você vai usar, pode ser o Maxcolor número 4, número 6, só altera, gente, o tamanho. Olha aqui a diferença, tá vendo? Com a mesma quantidade de pontos, certo? Só vai alterar o tamanho do seu trabalhinho. Um beijo, fique com Deus, e até a próxima aula.